Ora bem, portanto, a pergunta é, porquê que a política económica financeira do doutor Salazar é uma política mercantilista? Cá está uma pergunta interessante. Mercantilista? Mas não está um mercantilismo naquela altura, no século XX. Sim, sim, mercantilismo em pleno século XX. Não esqueçamos que o doutor Salazar vem da área das finanças públicas. Era professor na Universidade de Coimbra, destas áreas. Não desconhecia, não desconhecia estes autores. Mas porquê? Vamos ver quais são as características do mercantilismo e vamos olhar para o doutor Salazar. Primeiro, intervencionismo do poder político na produção, transformação, distribuição, comercialização dos bens e serviços. Fez isto ou não? Fez. Uma das célebres leis do doutor Oliveira Salazar é a lei da contingentação industrial. O que é isto? É assim, o senhor tem uma indústria? Ótimo. Mas a minha indústria consegue produzir mil. Pois é, mas só está autorizado a produzir 150. Porquê? Porque senão os preços vão disparar. Isto não é laissez-faire, laissez-passer. Isto não é liberalismo. O senhor produz o que eu lhe der autorização, mas a minha fábrica consegue produzir mais. Pois paciência. Só tem esta capacidade de produzir, só tem esta autorização para produzir. Claro que as pessoas, a minha família passou por isto, tinha uma refinaria no Norte, em Leixões, em Matozinhos, perdão, refinaria a Angola e a gente tinha que arranjar uns esquemas que eram as perdas e estraga-se muito, não sei o quê, e é claro, fazia-se açúcar à candonga, à candonga, mas era fora, era perigoso. Depois que se nos descobriam, paf, multa bruta para cima. Intervencionismo político na produção, transformação e distribuição. Vamos ver o RER. E o senhor pode vender açúcar no país todo? Não. Só pode vender no Norte. Porquê? Porque no centro vende a refinaria do Ultramar. E a outra, não me lembro como é que se chama-lhe. Até que deu depois a RAR, não me lembro. Portanto, isto está por zonas. O senhor pode vender aqui, mas o senhor não pode vender no Sul? Não, não pode vender no Sul. O senhor pode vender no Norte. O poder político controla a comercialização. O poder político controla os preços, os chamados preços políticos. O preço político abrangia o cabaz fundamental. O pão, o leite, o açúcar. Estes bens de primeira necessidade eram tabelados. Vim, era tabelado. Não se podia vender a mais do que X a carcaça. Não se podia vender. Esses produtos do cabaz fundamental de existências eram tabelados. E eram preços políticos. Independentemente do que é que custava ou do que é que os fósforos. Era tudo tabelado. Havia uma proteção à indústria dos fósforos. Mercantilismo. Fusforeira Nacional. Ah, mas eu tenho uma isqueira de Upom. Então precisa-se pagar uma licença ao Estado. Eu ainda tenho licenças de isqueira dessa altura. Porquê? Para proteger a fusforeira nacional. Ficava tão caro manter um isqueiro e pagar uma licença e ainda pagar a gasolina e o gás e não sei o que mais, que assim, e os fósforos custavam dois testões, uma caixa pequenina. Dois testões. Cinco testões a maior. Portanto era imbatível. A maior parte das pessoas usavam carteiras de fósforos ou caixinhas de fósforos, as mais pequeninas, populares, que eram as mais baratas. E aquilo acedia. Não é como agora que os fósforos em três, só acendem ao terceiro ou ao quarto. Bom, chama-se a isto criar um incentivo ao consumo nacional. Estão a ver como é que é? Politicamente, o Estado é que determina. É o contrário da livre concorrência. Utiliza a legislação e o sistema fiscal restritivos às importações estrangeiras concorrentes de produtos nacionais. Porquê? Não se deve deixar importar o supérfluo. O doutor Salazar proibiu o consumo da Coca-Cola. Não. Da Pepsi-Cola. Não. E de outras coisas parecidas. Não. Porquê? Em Angola era permitido. Em Moçambique era permitido. Mas cá não era. Mas porquê? Porquê? Porque não? Porque era um produto concorrencial da nossa cerveja, da cerveja... Estamos a perceber só. Do nosso vinho? Não, não. Isso não entra. E é extraordinário porque aquilo é uma multinacional poderosa que fez tudo por tudo para pôr aqueles produtos em Portugal. Nunca entraram. Só entraram depois da Revolução, depois do 25 de Abril. Não é Revolução nenhuma. Estão a perceber? Só entraram nessa altura. Dizem, não sei se é verdade, que o doutor Salazar mandou fazer um parecer a um ilustre jurista para impedir... O parecer era um parecer já encomendado. Dizem assim, olha, eu quero um parecer que justifique eu não deixar importar isto. E disseram-me que era do Antunes Varela, não sei se é, mas também não interessa. Mas sai um parecer brilhante que diz mais ou menos o seguinte, coca, droga, é uma droga horrível que sai da planta tal, das folhas e tal. Cola é uma droga horrível que sai da planta tal. São duas drogas. O produto diz que tem coca e cola. Se diz que tem coca e cola deve ser proibido que faz mal à saúde. E se não tem, deve ser proibido que é uma fraude. Diz que tem e não tem. E é com este discurso brilhante que se proibiu o consumo das bebidas de cola, da coca-cola e da pepsi-cola. Isto não é fantasia, isto aconteceu no meu tempo até 74. A gente trazia aquilo à candonga, tipo contrabando de armas, não é? Trazíamos garrafas de coca-cola de Espanha, por baixo dos bancos dos carros. Ah, mas, cuidado, tem aqui uma coca-cola, por baixo do banco como se fosse ópio. Vejam bem, vejam bem. Concentração nacional de metais preciosos, ouro e prata, e dificultação da sua saída para outros países, bem como a transferência de numerário para o exterior. Bolionismo. Bolion, do inglês, bolion, que significa ouro em barra. O poder nacional depende da concentração de metais nobres. Bolionismo. O que é que o doutor Salazar fez? Quando chegou, não havia ouro. Porquê? Porque a Primeira República tinha torrado tudo o que havia e a monarquia tinha torrado tudo o que havia. E quando o doutor Salazar morreu, deixou a célebre pesada herança do fascismo, que eram 700 e 70 toneladas de ouro, que estes gatunos espatifaram e só há cerca de, não chega a 200, 100 e tal, que não vão à vida porque estão hipotecadas, estão a fazer penhor de empréstimos externos. Perceberam? Estes gajos, em pouco tempo, rebentaram com 700 toneladas de ouro deixadas pelo doutor Oliveira Salazar, apesar da herança do fascismo. Ora bem, pois é claro, vêm sempre os chamados mitos urbanos. Isto é ouro do Hitler. Ah é, uma partera. O ouro do Hitler arrancado aos judeus, dos dentes que eram derretidos e tinham cruzes suásticas e tal. Vamos lá ver. O doutor Salazar, e bem, isto devia ser uma política que os nossos governantes, governantes entre aspas, e os nossos dirigentes militares deviam aprender, entendeu, e bem, Portugal não tinha nada que entrar na guerra, nem para um lado nem para o outro. E chamou-se a isso, chamou a ele, uma coisa notável, inventada por ele, que era a neutralidade de colaborantes, que é uma coisa surrealista, que é, eu sou neutral, mas colaboro, colaboro com um e com o outro. E uma das colaborações foi vender Wolframio, quer a uns, quer a outros, uma coisa surrealista, não é? Mas vendia para um lado e vendia para o outro, vendia para um lado, vendia aos nazis, depois vendia aos aliados e depois vendia a toda a gente. E foi aí como muita gente ganhou dinheiro a vender Wolframio. E esse Wolframio era pago em ouro. Era pago em ouro. Em ouro porque o Salazar queria era bulionismo, dá cá, não é? Não era Marcos, dá cá ouro. E o ouro alemão, fundido pelo Terceiro Reich, tinha uma cruz suástica. Portanto, haverá, haveria, com certeza, barras de ouro do Terceiro Reich que foram pagas em ouro barra com uma cruz suástica. Paciência. O que é que está de fazer? O gajo não ia deitar aquilo fora. Agora, era feito com um dente de ouro derretidos dos judeus. Se calhar era. Não faço ideia nenhuma. E os ingleses, não sei como é que era o ouro deles, mas o que é facto é que o ouro que foi recolhido pelo doutor Salazar, em grande parte vinha destas exportações. Bulionismo. Já reparem a quantidade de semelhanças. Depois, incentivo estatal às indústrias nacionais, através de criação de monopólios, proibição de exportação de matérias-primas e incentivo a novas manufaturas. Isto não aconteceu, absolutamente. Foreira Nacional, monopólio. Ponto. Não se fala bem nisso. Mas não fui eu que inventou isto. O Pombal é que inventou isto, não é? Os monopólios vêm do tempo do Marquês de Pombal. O monopólio do vinho do Porto é uma zona demarcada, só quem está ali e a Casa do Douro e acabou. Não é possível. Fazer vinho do Porto é malado nenhum. Nossos amigos espanhóis fazem, mas é maldravice. Ou os chineses que fazem tudo, até fazem cópias, vão à internet ver, os chineses fazem contrafações de Rolls Royces, de Mercedes. É uma loucura, uma loucura completa. Não é só relógios, Rolex, é tudo. É impressionante. Bom, eu por acaso gostava de ter um, devo dizer com toda a franqueza, adorava ter um Rolls Royce falso, mas enfim, não tenho guito nem possibilidade de ter. Já tive três verdadeiros, mas gostava de ter um falso. Bom, portanto, não há dúvida nenhuma que cá está, cá está, a questão dos monopólios. Havia monopólios. Quando não havia monopólios, havia oligopólios. Se o Dr. Salazar copiou a mesma coisa. Apoio à indústria nacional. A indústria de panificação era subsidiada por Estado. A produção do trigo era subsidiada por Estado. Era subsidiada por Estado. Porquê? O trigo português seria mais caro do que custava a importação, mas ele queria era trigo nacional. O pão. Esses produtos eram subsidiados por Estado. Desenvolvimento da Marinha, designadamente da Marinha Comercial. Quantas companhias de Marinha é que nós tínhamos? Várias. Designadamente, a Companhia Nacional de Navegação. A Companhia Colonial de Navegação. Vão ver. Ah, mas isso foi por causa da Guerra do Ultramar. Não foi, não. São muito anteriores. São muito anteriores. A primeira Companhia de Navegação para o Ultramar foi feita pelo meu bisavô. Chamava-se Mala Real Portuguesa, que aliás dá uma ganda bronca, porque era já isto. Era um monopólio. Criada no tempo del Rey Dom Carlos, que depois foi convolada, digamos assim, na Companhia Nacional de Navegação. Se estendermos a palavra navegação para outras, temos a TAP, que sucede a outra companhia que foi fundador, o meu avô, filho do que criou a outra, meu avô paterno, chamada CTA, Companhia dos Transportes Aéreos. Depois tiraram o C e acrescentaram P, TAP, ainda hoje existe, como uma ruína, no fundo, mas como um monopólio, digamos assim, apoiado pelo Estado. Portanto, se repararem, esta ideia da Marinha, dos transportes nacionais, tem a ver obviamente com a exportação, com o acesso às colónias, ao império. Exploração de um império colonial. Ah, novidade. Ah, pois, claro. Porquê? Vem do mercantilismo. Para em regime de exclusividade. Ou seja, este império só funciona para cá. Não mais, ninguém mais pode comerciar. Abriram uma exceção, foi uma exceção fatal, mas inevitável, que foi no Brasil colonial, quando para lá fugiu a corte com o Sr. Reisão João VI, abriram as portas do Brasil ao comércio externo. Foi o fim. Porquê? Porque o Brasil passou a funcionar como um Estado independente e quando chamaram o rei às cortes, chamou o rei para voltar depois da Revolução. Olhe, venha-se embora. O gajo não queria. Não queria. Mas teve que vir. E calculem que a ousadia do terreiro do passo, a ousadia das cortes, e agora fazem favor, o Brasil fecha as fábricas e fecha a produção autónoma e fecha os portos e volta ao antigamente. Como? E por isso é que os burgueses do Brasil, aquela nobreza burguesa do Brasil, foi ter com o futuro imperador, com o rei de Portugal, com o futuro rei de Portugal, D. Pedro IV, e disse, olha, o senhor das duas, ou está connosco, ou vai. O que é que escolhe? E então veio aí a célebre decisão do fico, em que ele diz, diga para o povo que fico. Pronto, eu e o fico. Eles ainda hoje falam disso, o fico. O fico. Diga para o povo que fico. Prendeu os gajos que não aderiram a ele, prendeu, que não deixa de ser curioso. O rei manda prender as suas próprias justiças e forças armadas. Prende os militares portugueses que tinham ficado fiéis à pátria e prende os magistrados, prende aquilo tudo e manda-os embora. Crime de lésia pátria. Enfim, não interessa. A gente dessas coisas marimba tudo, porque isto é meia bola e força. Portanto, como veem, o doutor Salazar acaba por ter um figurino típico, típico do mercantilismo. Isto dá para explorar mais, não é? E portanto, como veem, o doutor Oliveira Salazar e o seu regime é claramente uma matriz, obedece claramente a uma matriz de tipo mercantilista.